E aí, vai jogar em mim. Peraí! 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 Peraí, o que? Taca? Vai! Atira aí pro senhor! Eu vou estar aqui pra mim tacar, obrigado! Vai! Peraí! 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 E aí, galera! Mel, vai, acerta! Guerra na Adiris! Vai, vamos pro Adiris! Não! Das aqui... Não fez nada! Oh! Não fez nada! Isso não fez nada! Você tá tirando em mim? Ah! Ah! Você tá... Você tirando em mim? Você tá... Ah! 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 Vem cá! Pula! Todas as filmagens... Pula, né? Ah! Nossa, minha mão, velho! Vai, Gu! Vai, Gu Nossa, a minha mão tá muito... A gente não queria brincar direto Pega uma Chega aí, vamos lá, gente Pode, vamos ser ignorantes Vai, vai, vai Casa quente, né